Bom, também chamada de primeira escala na flauta, como eu falei aqui, primeira oitava, ou região grave da flauta, são essas notas aqui que eu vou tocar. Olha só. Então eu toquei, na verdade, a escala cromática da região grave, que vai desse dó grave aqui, vou pular agora as notas, até esse si. Então essa é a região grave. E por que a gente chama, Otávio, de região grave? Na verdade, o termo grave é para a gente dar um nome para essa região que tem uma altura de som, de um, na verdade, mais grave. Vamos falar assim, que tem esse som que popularmente, um termo errado, mas as pessoas falam de nossa, que som mais grosso, tem um som mais fino, um som médio. Mas, na verdade, esse som mais grave são essas notas da flauta que eu toquei aqui. Então, vamos lá. Segunda região agora, que é a região média, só para você identificar aqui. Então a gente foi do dó até o si. Agora a região média, que é a segunda oitava que a gente fala. A gente fala oitava porque, na verdade, é um complemento de oito notas. Oito notas falando assim, de dó a dó, digamos assim. Aí você vai falar assim, Otávio, mas você está tocando do dó ao si. Porque, na verdade, quando a gente trata isso de região, como eu estou falando região grave, a gente trata do dó até o si, do dó ao si e do dó ao si. Você já vai entender já já. Mas, claro, popularmente se fala três oitavas na flauta. Mas eu quero aqui que você passe a entender, com o tempo nesse vídeo, que é melhor, muitas vezes, você tratar de região grave, região média e região aguda. Para você entender mais o significado, a relação dessas notas com a embocadura que a gente deve fazer aqui. E é onde já já você vai entender essa regrinha básica e simples que eu vou falar para você. Então vamos lá. Só para você entender, continuar entendendo do que eu estou falando de regiões aqui, vou tocar a região média da flauta para você lembrar aqui. Olha só. Então, essa é a região média da flauta. E agora, para finalizar, a região aguda da flauta, que é essa terceira oitava, a terceira escala da flauta. Lembrando, estou fazendo com todas as notas completas, com todos os acidentes que a gente fala, sustenidos, bemóis. Ou seja, a escala praticamente cromática. Então vamos lá para as notas agudas agora. Então essas são as notas agudas da flauta. Você já deve ter lembrado aí. Legal. Ah, Otávio, entendi. Então você está tratando por regiões, essas três oitavas, essas três escalas. E aí o que acontece é o seguinte. O que talvez muitas pessoas confundem, quando fala de escalas, as três escalas da flauta, é um termo que, na verdade, escala. Existem várias escalas. Escalas de diferentes tons. Então eu não gosto muito de tratar como três escalas e prefiro sim falar como três oitavas ou três regiões da flauta. E melhor ainda, região grave, região média e região aguda. Isso simplifica bastante quando a gente pensa em termo, associando isso ao que a gente está ouvindo em questão de altura sonora. E aí